Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Cara, vai ser assim, vai ser assim, no sufoco sempre, vitória tranquila contra o Santos, 7x1, pode procurar aí, não vai achar, contra o Bolívar, em casa, tá, depois não acha mais, pode procurar aí, vitória tranquila, não acha mais, vai ser com sofrimento até o final do ano, pelo menos uma vitória importante, não é fácil jogar no Mineirão, não é fácil jogar contra qualquer cruzeiro no Mineirão, o Inter não vencia pelo Campeonato Brasileiro desde 1987, e esse Inter conseguiu chegar no Mineirão e vencer com uma certa autoridade sofrendo no final, vou explicar a minha visão sobre o jogo, o Kudê mudou um pouco, como assim, Vaguinha? Mudou, mudou um pouco, eu vi uma mudança no time do Internacional, eu quero falar sobre isso, tá? Vamos olhar pra tabela? Vamos, mas vamos olhar de baixo pra cima agora, né? Pelo menos vamos começar a semana comendo um pãozinho da Marquespan, um cacetinho crocante da Marquespan, né? Com tranquilidade, iniciando a semana, respirando, aliviado, sem risco de rebaixamento, quem sabe aí uma vaga na Copa Sul-Americana, o índice, né? Pra chegar a uma Libertadores da América ficou muito alto, muito alto, e o Inter depois dos dois tropeços, tropeços não, né? Derrota pro Lanterna e empate contra o América Mineiro ficou inviável de sonhar com o Libertadores da América, na minha opinião, né? Mas Marquespan, pra nós o pão é sagrado, vamos começar a semana com o pãozinho sagrado da Marquespan, tomando um cafezinho, pensando no jogo contra o Fluminense na quarta-feira, né? O Fluminense de ressaca. Time titular em campo, só com o Dauber. E como jogou mal o primeiro tempo o Dauber. Pelo amor de Deus, ele erra todas as ações e todas as tomadas de decisão. Mas o time titular, né? Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, aí Johnny, que foi muito bem, Arangues, bem demais, bem demais, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, pra mim o melhor em campo, Jenner Valencia, é um time maduro, é um time que, quando está em campo, geralmente sai coisa boa, né? Quando esses caras estão juntos em campo, sai coisa boa, sai combinação de jogada e sai gol. E o primeiro gol aos 15 minutos é de uma jogada. Onde o Inter trabalha atrás, chega na esquerda, e aí o Wanderson prende bem, dá no Alan Patrick e já recebe na frente. E aí o diferencial pra mim foi a assistência do Wanderson. Ele dá um lançamento, uns 20, 30 metros, pega o Enner Valencia nas costas da defesa do Cruzeiro, o Valencia protege muito bem, descobre o Bustos chegando, o Bustos já chega, entrega no Maurício, e aí o Maurício tem toda a calma e tranquilidade pra atirar do Rafael Cabral pra fazer o gol, o primeiro gol do Internacional. E aí o Inter domina o jogo. Cruzeiro se perde, todo atrapalhado na tabela de classificação, Cruzeiro tá com muita dificuldade, é o primeiro time ali fora da zona, o Vasco joga amanhã contra o Botafogo, então o Cruzeiro pode entrar nas... Não, não pode. Não, não pode ainda, né? Mas pode ficar com o mesmo número, se o Vasco ganhar vai pra 37, Cruzeiro com 37, mas o Cruzeiro tem jogo a menos ainda. Enfim, tá todo atrapalhado, não conseguiu jogar, Zé Ricardo não conseguiu achar o time do Internacional, que mudou. Mudou, não tinha mais subida de lateral a todo momento, eu não vi isso. A todo momento, uma pressão um pouco mais linha, mais baixa, pra tentar corrigir um problema defensivo dos últimos jogos, de não levar gol em todos os jogos. E a providência tomada pelo Kudê começa a melhorar, nesse sentido, no segundo tempo, a partir da melhora do Dalbert. Quando o Dalbert melhora, o time do Inter fica um pouco melhor, defensivamente, inclusive. O Bustos, a gente não viu o Bustos toda hora, correndo, passando pelo lado, né? Só na boa, e jogando pelo desarme na intermediária, pra fazer o segundo gol. Valência teve uma outra oportunidade, ainda no primeiro tempo, pra fazer. Chutou por cima. No segundo tempo, o Wanderson dá uma bola pra ele, ele deixa escapar, não tem a possibilidade de finalização. Mas logo sai o segundo gol, dentro da estratégia do Eduardo Kudê, que funcionou, que foi a roubada de bola do Johnny no meio. Muito bem. Presença física, imposição, rouba a bola, espera o momento certo, e acerta pra quem vai dar o passe. Decisão acertada do Johnny. Tem o Enner Valencia passando, ele poderia arriscar, mas a chance de erro era maior, e aí o Wanderson aparece, e não chuta direto, ele ameaça, joga mais pra frente, entra na área, e bate cruzado pra fazer o 2x0. E aí, o time do Inter, a gente precisa dizer, é um time que funciona durante 60 minutos, 70 minutos. É um time que funciona muito bem. E aí depois vem as trocas. E eu, eu vou falar das trocas, de novo, ele tirou Alan Patrick e Aranques, vou falar das trocas, mas hoje eu não vou botar na comanda dele. Não vou botar. Porque apesar de que o time do Inter tenha, perdeu posse de bola, naturalmente, nem teve posse de bola, porque a estratégia, como eu disse, na minha visão, ela já tinha sido diferente, de entregar mais a bola pro adversário, de não afunilar tanto, de não ter, né, ultrapassagem dos laterais a todo momento. Então assim, a bola já tava com o Cruzeiro, ficou mais com o Cruzeiro, mas com o time bem postado. Com o time bem postado. E aí eu não posso responsabilizar o treinador, neste caso, porque chamou o adversário pra trás, porque o Bustos tem o domínio da bola sozinho, no grande círculo, e se atrapalha. Bom, ele perdeu a bola, acontece. O cara atrás, sozinho, com seis do Inter. E ninguém é capaz de fazer uma falta no cara. Dá uma bota no cara lá no meio do campo. Toma cartão amarelo, toma o que quiser. Mas não toma um pênalti. Aí ele entra na área, dribla um, passa no meio de três, pênalti do mercado em cima dele. Aí eu vou responsabilizar o treinador? Não, neste caso, eu não posso responsabilizar ele. Não posso. Tenho todas as minhas restrições ao CUD, acho que ele é muito estável, tudo. Mas, nesse caso, eu não posso responsabilizar o treinador, que pensou numa estratégia, a estratégia estava dando certo, não tinha sufoco, perde a bola, não faz a falta, e faz um pênalti. Aí, meu amigo, aí fica difícil. Aí os caras fazem o gol. E aí, depois, tem uma bola na trave ainda, do Vital, do chute de fora da área, uma paulada. Aí vira aquele sufoco, de bola na área, goleiro do adversário na área, se segura como pode, passa dois, três minutos, o juiz não termina. Mas, enfim, hoje era dia de vitória, e a vitória veio. E agora, Vaguinha, fala do CUD! Tu que falou dele! Teve um rapaz que eu tive que bloquear na minha rede social, coitado, não deve conseguir nem ir sozinho no banheiro pra fazer pipi, veio me cobrar, que o CUD perdeu o comando do grupo, que não sei o quê, e pá pá. Gente, o CUD foi bem hoje. E quando ele for mal, eu vou criticar o CUD. E não me interessa o que vocês vão dizer. Aliás, interessa, a opinião de vocês, respeitosa, me interessa. Agora, vim na minha rede social me xingar, porque eu critico, ou porque eu defendo o CUD. Sempre vai ter um pra encher o saco. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte, décimo primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, faltando seis rodadas. Ah, vaguinha, mas teve Libertadores da América, não interessa. Tá bom pra vocês isso aqui? Décimo primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, tá bom pra vocês? Vaga na Sul-Americana tá legal pra vocês? Pra mim não tá, nunca esteve, e nunca vai estar. O lugar do Inter é disputando uma Copa Libertadores da América com possibilidade de título, como a gente disputou esse ano. Mais organizado, com mais consistência, com mais jogadores, com mais elenco. Quem sabe com um elenco formado pelo treinador que começa a temporada, ao que a gente não conseguiu. Então assim, sempre que tiver que criticar, eu vou criticar. E eu não tô sabendo, eu não quero nem saber se vocês estão fiscalizando, se vocês estão patrulhando, se eu vou votar em A ou B. Não me encha o saco. Não me encha. Deem a opinião aqui embaixo, na elegância. Agora, fiscalizar, fiscalizar e achar que tá bom. Não. Aí não vão levar. Não tá bom. Décimo primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, não tá bom. Aliviou, aliviou, tiramos a corda do pescoço, né? Tem o Fluminense aí que tá com ressaca, depois tem Corinthians, tem Bragantino, tem Palmeiras, tem uma sequência difícil contra times que estão lá na ponta de cima da tabela, acho que o Inter, como disse hoje, tinha totais condições de ganhar do Cruzeiro, tem totais condições de ganhar do Bragantino, em casa, tem totais condições de ganhar do Corinthians fora, tem totais condições de ganhar do Palmeiras, o jogo vai ser em Barueri, tem. Mas isso aqui eu não vou aceitar nunca. Décima primeira colocação de Campeonato Brasileiro, eu não vou. Se tu quer aceitar, o problema é teu. Mas o Inter é muito maior que isso. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.